Na região Nordeste Mineira, a Polícia Militar desarticulou uma associação criminosa e realizou apreensões, entre elas, um cheque no valor de 3 milhões de reais. Cheque? O caso aconteceu na cidade de Rupim. Foi Antônio Pesso, está chegando. Foi Antônio, desarticulou a quadrilha, ok. Mas me chama a atenção, um cheque de 3 milhões? É, Nicolamete, eu também. Eu olhei várias vezes, estava até conferindo aqui, né? A Polícia Militar realizou uma operação que resultou na prisão de 3 homens suspeitos de estarem associados à prática de estelionato. Esse crime aconteceu na cidade de Rupim, no Vale do Jequitinhonha, e ainda apreendeu o veículo de luxo avaliado em 300 mil reais. É, aqueles veículos de luxo que você está acostumado a dirigir, Nicolamete. Então, dá pra, você vai conhecer bem aí o quanto é importante essa ação da polícia. A operação iniciou com a denúncia de que o trio tentava depositar um suposto cheque falso de 3 milhões de reais na agência do Banco do Brasil de Rupim. Os homens com idade de 47, 52 e 57 anos foram presos. O suposto cheque falso foi apreendido e os suspeitos foram levados para a delegacia. Os policiais militares suspeitaram que o veículo apreendido se trata de um veículo roubado no estado de Pernambuco. Os suspeitos foram presos por associação criminosa e estelionato e responderão ainda por adulteração de veículo. O trio foi encaminhado à delegacia de Almenara. Aí, Nicolamete, é aquela situação que você conta, você faz questão de realçar. As pessoas acham que vão chegar numa cidade de pequeno porte, como a cidade de Rubim, vão apresentar um cheque de 3 milhões de reais porque estão num veículo esportivo de luxo, de alto valor, vão se apresentar, achar que são pessoas que estão acima de qualquer suspeita e vai ficar por isso mesmo. Lê do engano, Nicolamete. Lê do engano. O sistema de prevenção que a polícia militar tanto trabalha durante o ano todo, faz treinamentos para que os gerentes de banco, funcionários de banco estejam atentos. Funcionou e olha aí o que resultou, prisão dessas pessoas que pode até ser uma quadrilha. Três foram presos, mas quem sabe não tinha mais gente envolvida e a polícia civil vai pesquisar agora, Nicolamete. Já me chama a atenção o fato de ser um cheque. Eu nem sabia que estava tendo cheque ainda. Está tendo cheque ainda, não é, Lamonê? É porque hoje está tudo no Pix, está tudo negócio eletrônico, não sei o quê, não sei o quê. O cartão, ninguém nem carrega dinheiro mais. Eu não carrego porque eu não tenho mesmo. Mas, hã? Não, tem gente que carrega carteira. Eu agora, eu sou... É, e o Pix, o DS está falando que o Pix dá para agendar, que nem um cheque predatado, Pix predatado. Olha o que o DS me arrumou. Pix predatado. Aí também é duro, também, né? Será que cai esse Pix? É. Olha o Pix predatado. Olha o Fantônio, vou mandar um Pix predatado para você aí, tá? Mas no dia não vai ter saldo na minha conta, não, se Deus quiser. Não, o cheque... Olha, o Nigo Médio, o Pix que você envia para mim, eu desconto ele até no Banco do Jardim. Aí sim, Fantônio e Peço. Cheque de 3 milhões de... Não, vamos lá naquela cidade, lá em Minas Gerais. Olha, Fantônio, você sabe que eu morei fora. Morei fora do nosso estado. Você sabe que tem umas pessoas, não vou falar de qual estado não, mas tem algumas pessoas de outros estados que acham que aqui em Mineiro só tem bobo, sabe? É, Nicol Médio, mas acontece o seguinte, aí vem justamente a necessidade e a eficácia desse treinamento que a Polícia Militar faz durante todo o ano, justamente com o sistema financeiro, não somente aquele do ataque a banco, porque às vezes o ataque é tão sutil, tão ardiloso, tão bem planejado, igual esse, uma ordem de pagamento. Existem alguns dispositivos ainda, que ainda são utilizados, mas são justamente desses detalhes que o funcionário da instituição financeira, ele interage com a polícia para que haja uma pronta resposta. E foi o que aconteceu, e aí os militares lá do 44º Batalhão conseguiram, justamente na cidade de Rubim, desarticular a ação dessas pessoas. Dispersar a turma, né? Colocar a ordem aqui, não tem bobo em Minas não, vai nessa que nós somos bobos. Obrigado, Fantônio.